Fala galera, beleza? Canal My Pest na área e hoje trazendo aí mais um vídeo do É Futebol Pest 2020 e rapaziada, vamos trazer mais uma combinação 100% aí, né? Não é free, mas é 100% com o olheiro, isso aí que a gente vem ganhando. Então, você que é inscrito, deixa aquele like e você que não é, se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações e se também acompanha o canal My Pest nas redes sociais que vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês, rapaziada. Então, bora lá, vamos trazer essa combinação top que é o Matip, galera. Você que ganhou aí olheiros do Liverpool, você vai poder pegar ele com o Liverpool e cabeçada 100%. Esse zagueiro aí, eu quis trazer ele assim, pessoal, solto, sozinho, porque ele é muito top, mano. É muito top ele, tá? E vocês vão estar pegando com o Liverpool e cabeceio aí. 100% ele... Não é 100% free, tá, pessoal? Porque você precisa do Liverpool, né? Mas é 100% essa combinação e tá aí. A fera, o mito, Matip, o cara detona na zaga ali, mano. 83 de overall e ele evolui muito bem, tá, galera? Então é isso. Essa foi a combinação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários e fui!